Olá, tudo bem? Meu nome é Jaderson, sou criador do site Jeito Empreendedor e aproveito o momento para fazer um convite a vocês, a dar uma passada aqui, dar uma olhadinha nos artigos, e baixe esse ebook super interessante com 8 dicas para você começar o seu negócio online. Bom, feito o convite, vamos ao vídeo de hoje. O último vídeo que eu publiquei no meu canal do YouTube foi sobre páginas de venda, só que falando da estrutura da página de vendas, o que deve constar na página de venda, quais os tópicos, quais a ordem do que deve ser escrito, como ele deve ficar, a estrutura de uma maneira geral. Hoje, o vídeo vai falar sobre um plugin de criação de páginas de venda, propriamente dito. Eu pesquisei bastante, e existem alguns plugins que são gratuitos, esses normalmente não funcionam muito bem, porque normalmente são por tempo limitado, você tem aquele prazo de uso, depois eles saem do ar, enfim, é meio complicado. E outros que são pagos, e que esse, principalmente esse, vale cada centavo pago. Esse é o Profiter Build, é um plugin bastante interessante, com vários templates, que podem ser usados com bastante praticidade, e além de ter a opção de páginas em branco, para você criar do zero. Então, vamos lá, vamos ao plugin. Bom, o plugin, a instalação é normal, você vai adquirir o plugin, vai baixar esse plugin para o seu computador, esse arquivo, e vai fazer a instalação de um plugin normalmente, adicionar novo, vai no seu site, vai fazer o upload do plugin, e vai escolher o arquivo, e vai instalar. Tá? Normal, uma instalação normal de um plugin. Depois que você instala, ele aparece aqui, né, aqui, o Profiter Builder. Quando você clica aqui, nesse Profiter Builder, ele abre a página inicial do plugin. Aqui tem várias opções de configuração, eu, normalmente, eu, praticamente, não mexi em nada, mas se você quiser, tem a tipografia, se você quiser mudar alguma coisa, opções de cores, opções variadas, né, isso vem, vem, já vem configurado, né, se você quiser mudar alguma coisa, ele te dá essa opção de você mudar. Mas o que interessa pra gente são os templates, né, quando você clica no template, né, ele vai abrir essa página, né, com todos os templates, né, com todos os templates que estão disponíveis, né, E, se você observar, tem template pra todo, pra todas as categorias, né, tem os quiz page, eu vou dar uma passadinha bem rapidinho, só pra vocês darem uma olhadinha na quantidade de opções de páginas que ele fornece pra você. Tem os quiz page, né, que é a página de captura, tem vários modelos aqui, a página de vendas, né, a landing page, aqui tem a área de membros, homepage, páginas de webinário, páginas de review de produtos, páginas de marketing variados, aí inclui funil de vendas, pré-vendas, bônus, e-commerce, enfim, tem uma opção, tem páginas de download, tem várias opções, tem a página pra atendimento de cliente, e tem a página pra testemunhos, tá, então você vê que tem bastante coisa aqui, hoje a gente vai falar de páginas de vendas, como criar uma página de vendas, e aí você dá uma olhadinha no meu último vídeo, e você vai ver a estrutura, o que que deve constar na página de venda, mas vamos lá, é, aqui você pode observar que tem alguns já instalados e outros por instalar, então você vai escolher o modelo que você, que mais te agrada, e vai selecionar esse modelo, né, vamos, vamos, e aí quando você instalar, quando você escolher, você vai só clicar em install, tá, e aí ele vai, vai instalar, né, normalmente, mas, acho que não vai haver necessidade, porque já tem alguns instalados, vamos, trabalhar com qualquer um desses aqui, que já está instalado, tá, e aí é legal você, é, observar o nome, do, do template, pra você achar eles depois, lá na frente, tá bom, é, aí você vai entender como é que a gente vai achar eles, tá, clicou, instalou, né, aí a gente vai voltar aqui para as páginas de venda, desculpa, para abrir uma nova página, tá, então você vai, vai na sua, no seu, na sua página, e vai adicionar uma nova página, tá, quando você adiciona uma nova página, ele vai te pedir, né, primeira coisa que você vai ter que colocar, é, é, um nome, para a sua página, então vamos, botar aqui, ó, teste, tracinho, página de vendas, tá, depois que você deu o nome, outra, a, 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 a coisa, que você deve fazer, é vir aqui, em modelos, e, clicar em, Profiter Build Full Width Page, seleciona essa opção, e publica a sua página, tá, tá, então você está publicando, assim que ela publicar, você vai poder criar a sua página, tá, então, publicou, aí você clica em Profiter Build, que ainda está em vermelho, porque depois que você clicar, ele perde essa cor, ele fica escuro, fica preto, tá vendo, e aí sim, você vai editar a sua página, quando você edita a sua página, ele vai te disponibilizar duas opções, uma, ela já vem numa opção em branco, então, se você quiser adicionar linhas, e aí, você pode criar a sua página da forma que mais lhe convier, né, você pode ir montando a sua página desde o início, desde o zero, desde ela em branco, tá, ou, então, você vai aqui, em Load Template, clica em Load Template, ele vai carregar, e aí você, ó, Load Page, que é, você vai carregar a página que você criou, né, então, tá aqui, ó, teste, tracinho PV, página de venda, então, essa foi a página que você criou, tá, e aí, depois, você vai criar, você vai baixar, a o template que você selecionou, que você instalou lá, eu não lembro qual foi, a gente nem selecionou nenhum, mas a gente vai pegar qualquer um que já está instalado, tá, então, isso aqui, vamos supor que você esteja trabalhando, que você vai trabalhar com essa aqui, clicou, você vai baixar, o que que você está fazendo exatamente isso? Você está pegando a página que você criou, você está pegando a página que você criou, e colocando dentro do template que você selecionou, que você instalou lá, naquelas opções de template, e aí, a página aparece, exatamente, do jeito que vem o template, né, então, aí você vai começar a instalar, vai começar a configurar a sua página, como eu disse, existe um outro vídeo meu com a estrutura, então, o que que eu aconselho a você fazer? Cria a sua página, tudo que você tem que descrever na sua página de venda, as imagens, bota isso tudo no Word, e aí, quando você selecionar o seu template, você vai só copiando e colando exatamente do jeito que você criou no Word, e aí, obviamente, você vai ter que subir as imagens que você já selecionou para a sua página, né, e vai copiando e colando o que está no Word para aqui, para a página, então, vamos lá, tem alguns detalhes que eu quero reforçar aqui para você não esquecer, se você observar, tem duas, sempre duas opções para configuração, essa aqui, que tem essa opção de editar, arrastar, clonar, copiar, colar e deletar, tá, isso, essa opção aqui, é para toda essa área escura, tá, então, se eu clicar em qualquer coisa aqui, eu vou estar mexendo com toda essa área escura aqui, tá, e a outra opção é essa aqui, com as mesmas opções, com, é, só que para essa área que está demarcada aqui, que aqui, né, que aqui, nesse caso, é uma imagem, tá, então, eu vou mexer nos dois para você, vou configurar, editar os dois para você ter ideia do que eu estou falando, para ficar mais fácil de você entender, então, quando você clica em editar, todas as ferramentas para edição vão estar sempre abrindo aqui do lado, e se você quiser fechar, é só clicar aqui, tá, então, eu vou mudar aqui, por exemplo, o background, a cor, essa cor escura que já veio, tá, só para você ver como é que fica, ó, bom, vermelho, eu já mudei, então, por que que eu mudei tudo? porque eu cliquei nessa opção aqui, né, nessa opção de edição, tá, e agora, eu vou botar aqui o meu logo, logo do meu site, eu clico aqui, e aí já mudou, como é do seu site, você vai precisar fazer o upload da imagem, então, essa imagem já tem que estar lá nas suas mídias, tá, então, clicou, ele vai abrir as opções que você tem, tá, e aí você pode selecionar a sua logo, por exemplo, clicou na sua logo e selecionou, tá, então, e aqui dentro ainda tem outras tantas opções de configuração, tá, inclusive você pode, né, botar um link nessa imagem, então, eu vou botar aqui o link do meu site mesmo, http, dois pontos, barra, barra, jeitoempreendedor.com, tá, então, quem clicar nessa imagem, depois, vai direto para o meu site, então, essa é uma opção de você colocar o link, e aí você tem várias outras opções de opacidade, de cor, você pode, né, tem outras opções gerais, animações, e aí é você tentar mexer em tudo para descobrir como é que funciona cada item, que se não, esse vídeo ficaria gigantesco, tá, então, você tem essa opção. Um detalhe é o seguinte, quando você, se você observar, quando eu passo o mouse, a linha fica pontilhada, só que essa aqui não fica, por quê? Porque essa aqui está selecionada, então, eu venho nessa opção de edição, e seleciono ela, para quê? Quando eu quiser adicionar alguma linha, né, eu venho aqui, adicionar new row, e aonde que ela vai aparecer? Exatamente embaixo da onde a minha área estiver selecionada, então, por exemplo, eu vou clicar aqui para botar, ah, eu preciso colocar uma linha embaixo desse, do meu, da minha logo aqui, tá, então, eu adiciono na área uma linha, e aí ela vai te abrir várias opções de linha, né, pode ser uma linha simples, uma linha com divisão, com duas divisões, com três, dessa forma, enfim, tem todas essas opções aqui de linha. Vou botar, só para você ter uma ideia, assim, uma linha com duas opções, para você botar uma imagem, aí você pode colocar o que você quiser dentro de cada uma, tá, você pode botar texto em uma, imagem na outra, e aí você vai configurando da forma que você achar melhor, tá, e aí você tem duas, se você observar aqui do lado, tem algumas opções de, 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 para você colocar aqui, nessa área aqui, no shortcode. Então, aqui, você, por exemplo, poderia só, aqui você só clica, arrasta e solta, tá, aí você solta aqui dentro, e ele vai, tá vendo, ó, deixa eu só fazer uma outra, adição de uma outra linha, vou adicionar uma outra linha e vou botar uma linha simples, tá, tá, tá vendo, então aqui, ah, essa linha aqui tinha que ter ficado em cima, clicou aqui, arrastou, jogou para cima, e aí, ele vai te perguntar o que que você quer, né, porque é como se você tivesse clicado aqui, ele vai te disponibilizar todas essas opções, aqui do lado você tem algumas opções limitadas, até porque é meio, meio curto aqui o espaço, mas aqui não, aqui você tem as opções básicas, que são todas essas, você tem as opções, essas opções, tá, e, ah, não sei o que que isso quer dizer, meu inglês não está muito bom, clicou com direito, traduzir para o português, né, se você estiver usando o Chrome, tá, essa é uma opção do, do, do navegador Chrome, e aí, ele já traduz para você, né, e aí, você pode continuar buscando outras opções, né, vídeo, características, formulários de contato, então, assim, tem muitas opções do que que você pode colocar ali, os avançados, tem tabela de preço, depoimentos, contagem regressiva, tá, vamos clicar aqui, para colocar um espaço, porque ficou meio junto, aí você coloca um separador, tá, esse separador, ele vai desaparecer quando você for olhar, é, quando você for sair da edição, tá, aí você vem aqui, ah, eu quero uma outra linha aqui, porque eu preciso colocar um, uma contagem regressiva, já sei onde é que está, avançado, contagem regressiva, e aí, ele vai abrir o tipo de relógio, tá, aí você tem, é o que eu falei, você vai ter que começar a mexer em tudo, tá, é, aqui você tem os tipos de relógio, de contagem regressiva, eu particularmente gosto, desse aqui, esse outro, essa outra opção, eu acho ela meio, meio esquisita, eu prefiro realmente essa aqui, que eu acho mais discreta, né, e mais bonitinha, e aí você pode, para você configurar esses dias, horas e minutos e segundos, você vem aqui, e você vai colocar, hoje dia 22, né, então, você quer que coloque até dia 31, então, observa, aqui eu tenho dois dias, se eu clicar no dia 31, né, eu vou ter, tá, saindo daqui, eu vou ter já oito dias, tá certo, então, aqui você configura, a quantidade de tempo, que você quer, na regressiva, tá certo, e aí, continua, fazendo, a sua, a sua, a sua, a sua configuração, e aí, você, é, pode optar, por qualquer outra coisa, tá, pode colocar, qualquer outro, outra opção, que a gente já deu uma olhadinha, né, e aqui, por exemplo, você tem essa, essa, esse texto aqui, ah, eu vou aproveitar essas letras, e vou, e vou usar o mesmo espaço, a mesma configuração, a mesma fonte, mesmo tamanho, você tem duas opções, sentiu, clicou em cima do, do lapisinho, e aí, você tem aqui, solution, conversion, tá, você pode optar, em, simplesmente, substituir isso aqui, apaga e deleta, e coloca o que você quer, descrever aqui, ou, o que eu te aconselho, é clicar, para abrir o editor, do, do, do WordPress, tá, então, quando você abre aqui, você fica com muito mais opções, né, vamos botar aqui, página, de vendas, tá, e aí, você tem, um milhão de, de, muito mais opções, do que, simplesmente, trocar o nome ali, você pode, pode colocar, como cabeçalho, você pode selecionar, a, a, a letra, o tamanho, a cor, e, e, todas essas opções, que tem aqui, tá, acabou de fazer, salvar conteúdo, tá, aí, fica rodando, e vai aparecer, página de vendas, tá, e assim, você pode ir colocando, qualquer coisa, aqui, nesse, no, no vídeo, se você, for clicar aqui, sempre que você, clicar, ele vai abrir, do seu lado, e aí, você tem, por exemplo, do vídeo, você pode colocar, vídeo do YouTube, ele tem que estar, é, hospedado, no, no, no YouTube, no Vimeo, pode ser, um MP4, enfim, você pode ter, essas, essas opções, para adicionar, um vídeo, tá, esse aqui, por exemplo, é um vídeo, que veio do, do YouTube, né, tá, aqui, o, logo do YouTube, e aqui, também, tem várias, outras opções, aqui, aqui, essa aqui, por exemplo, é reprodução automática, então, quando abrir a página, já começa, a, a, rodar o vídeo, tá, então, é, são muitas opções, de, de configuração, tá, e aí, você vai, vai, é, descobrindo, aí, devagar, até, porque são, é, tem muita coisa, para, 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 saber, né, aqui, é um botão, né, um botão, clicável, então, tá vendo, é um botão, e aí, você seleciona, o, o, primeiro, você tem que selecionar, o tipo de botão, né, texto persona, CC3, então, você tem essas quatro opções, de tipo, né, você, é, seleciona, a, o tipo de letra, a cor da letra, enfim, tá, tem um monte, de opção, aqui, tá, o tamanho, a largura, o background, enfim, você tem um monte, de coisa, então, para cada opção, dessa, ou seja, para cada uma, cada opção, é, que você tem aqui, quando abre aqui, você tem, um leque, bastante grande, de, de configurações, para qualquer coisa, que você colocar aqui, tá, seja, só um texto, com um contador regressivo, desse aqui, tá, não esquecer, de alguns detalhes, né, acabou de fazer, tá fazendo, nem espera acabar, de vez em quando, vem aqui, e salva, tá, e aqui, você tem, uma outra opção, eu tenho um produto, que eu vou colocar, na, no, no, no Hotmart, no Eduze, no Monetize, vão ser, é a mesma coisa, você vai precisar, só mudar, algumas coisas, algumas coisinhas, você tem a opção, de clonar, sua página, clonar, nas páginas, desculpa, opa, aqui na página, você tem, uma, a opção, de você clonar, ou, você pode, simplesmente, vir aqui, e salvar como modelo, então, essa página, vai ficar, registrada lá, e você pode, abrir novamente, né, e, importar, e, editar, tá, aqui também, você pode, exportar, você pode, é, é, importar, templates, ah, não gostei de nenhum, daqueles, mas eu tenho, aqui, que vai me atender, pô, beleza, você pode vir aqui, importar, templates, tá bom, então, assim, é bastante, completo, esse plugin, tem muita coisa, né, e você pode fazer, é, pode brincar, aqui, pode, botar, a imaginação, pra, 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 pra rolar, tá, então, é, mudando as cores, do fundo, enfim, você pode fazer, bastante coisa, aqui, tá certo, gente, é um plugin, bastante, completo, vale, cada centavo, que, que se, cobra, e, eu, aconselho, que vale o investimento, tá bom, é um, é um plugin, que não vai te dar dor de cabeça, tem outros no mercado, mas esse, tem um preço mais em conta, e, atende bastante bem, esse, essa criação, tanto da página de, de, de venda, como a todos aqueles outros templates, que você, que você viu ali, tá certo, gente, por hoje era isso, dá um likezinho, aí embaixo, assina o canal, e, vamos se vendo aí, no próximo vídeo, tá bom, até a próxima, tchau, 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 Obrigado.